Jovem no Brasil O jovem não é sério, não é sério Eu vejo e você viu o que eles falam sobre o jovem, não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Vejo e não é que eu vi o que eles falam sobre o jovem, não é sério Eu sempre quis falar e nunca tive chance E tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil, sei como é difícil acreditar Mas essa boa ideia vai mudar Se não mudar pra onde vou, não cansado de tentar de novo Eu passo a bola, eu jogo o jogo Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O reforço tem que saber quanto eu venho, não é o que eu uso Se eu também senti a dor, se eu não fiz a rima Agora tô por conta, faz de que que eu tô no clima Quem já no clima? Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo, é quem sabe mais Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo, é quem sabe mais Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo, é quem sabe mais Também sou rimador, eu também sou da bancada Aperta um do forte Vem, 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 vem Eu tô no clima Também tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Segue a rima Eu sempre quis falar e nunca tive chance E tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, um lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa boa um dia vai mudar Se não mudar pra onde vou, não tô tarde de tentar de novo Eu passo a bola, eu jogo o jogo Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O jovem no Brasil não quer levar na sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O jovem no Brasil não quer levar na sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não, não é sério E se diz que eu já causei muito distúrbio Eu vou ter que saber por que eu me trago, o que é que eu uso Eu também senti a dor, com tudo eu fiz a rima Agora eu tô por conta, pode dizer que eu tô no clima Já me vai ao núcleo Eu tô no núcleo O rapa no clima Eu tô no núcleo É só tudo o clima Eu tô no núcleo Você não consegue arrimar Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimador ou também sou na boca Aperta a onda um pote que fica tudo a pampa Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Sabe a rima Uma máquina fotográfica, um isqueiro, um celular Vamos iluminar Conexão Rio Santo E a vida prossegue, geração 90 O que você tem pra oferecer? Muita música boa de qualidade E muita banda boa de qualidade Uma sombra de fama, Jelly Brown, Juro, Mafalha Ouça! Quem eu consigo ver é só um tenso no problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Se não mudar A virtude tem que estar afim Tem que se unir O abuso de trabalho infantil e ignorância Só faz o grilo e a inspiração Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu sei Então deixa eu lhe viver É o que liga Muito obrigado, Santos Fica com Deus, se divirtam Charlie Brown Jr.